Um grande tom de cinza vai ser E um tom escuro, lamento dizer Porque tem guerra e briga e quem ganha é o vilão Você tem que achar conforto em qualquer coisinha Então tem gritaria e roubo, prestações para pagar Mas isso é pros adultos, não tem que se preocupar A nossa sociedade está rumando pro pior E o meio ambiente está sofrendo o que dá dor Pelo menos o garoto que só quer te perseguir No final ele se arrasa, isso faz você sorrir E bem difícil pode parecer A luz no horizonte a enfraquecer Mas você é uma criança, a vida apenas começou Não é como um velhinho que gripe aviária pegou A vida não é perfeita, é É Às vezes é legal, mas quase sempre é A vida não é perfeita, é É Tem que achar partes boas nesse monte de E quanto mais trabalha, só parece piorar Ler algum jornal pode fazer você zoar A vida é assim, é melhor achar normal Não temos muito mais pra levantar seu astral Digam como isso deveria me dar entusiasmo A minha vida desfia como os fios de um casaco Não há sol no meu futuro É cinza e tão dessaturado Digam como não me sentir tão murchado Por quê? Por quê? Se você não sobe a montanha A vela vista não verá Olhe pra frente e vai achar Coragem pra continuar Então você pergunta como conseguiu fazer E encontra uma memória de total prazer Então siga a sua luz Não importa o quanto doa É um mundo triste Mas quem persiste Com tantas coisas boas Quando a coisa fica feia E você quer ver o fim Pegue minha mão E saiba que A vida é bela É Sim Não importa o quanto do que o 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 que o